Desde as primeiras observações com telescópios no século XVII, ficou claro que algumas fontes luminosas que brilham no céu noturno não são como as estrelas, e também se sabe que não são planetas. Esses objetos diferentes são difusos como pequenas nuvens brilhantes, e por causa disso são chamados de nebulosas. O que são as nebulosas? Quais são os tipos mais conhecidos? E como o GMT ajudará nesses estudos? Durante as observações realizadas no século XVII até o início do século XX, havia muitas dúvidas sobre a verdadeira natureza das nebulosas. Esse termo era usado para se referir a objetos muito diferentes entre si, como galáxias, cometas e aglomerados de estrelas. Os pequenos telescópios desse período não tornavam possível diferenciar objetos não estelares. Os primeiros catálogos com esses objetos foram produzidos pelos astrônomos Charles Messier e William Herschel, sendo concluídos respectivamente em 1781 e 1802. A produção deles deu origem a um novo catálogo, chamado New General Catalog, publicado em 1888, e que é usado até hoje para identificar as galáxias e nebulosas mais brilhantes. Hoje vamos focar nas nebulosas, já que elas podem ter origens muito diferentes. Um dos tipos mais conhecidos são as nebulosas de emissão, também chamadas de regiões H2. Elas são grandes nuvens de gás hidrogênio ionizado, onde se formam as estrelas. A mais brilhante é a nebulosa de Órion, que é visível a olho nu e está localizada próximo ao trio de estrelas Três Marias, formando o cinturão de Órion. Ao observarmos de perto, podemos ver que novas estrelas estão nascendo lá. As regiões H2 existem em grande quantidade nos discos das galáxias espirais, como a Via Láctea. Já nas galáxias irregulares, estão distribuídas de forma caótica e quase não são encontradas nas elípticas. Essa concentração de gás e poeira só se espalha pelo cosmos quando acontece a explosão de uma estrela massiva em forma de supernova, ou por causa dos fortes ventos estelares. Um outro tipo, chamado de nebulosas planetárias, pode causar a impressão errada por causa de seu nome. O nome de nebulosa planetária é uma espécie de pegadinha surgida no século XIX. Quando esses objetos foram observados pela primeira vez, lá em meados do século XIX, eles pareciam os planetas Urânio e Netuno vistos com os pequenos telescópios da época. Ou seja, eram pequenos glóbulos mais ou menos difusos. Daí o nome nebulosa planetária. Mas elas não têm rigorosamente nada a ver com planetas ou com a formação de planetas. Ao fim de seu ciclo evolutivo, uma estrela de massa baixa ou intermediária sendo até oito vezes a massa do Sol ejeta seu envoltório externo de forma suave, formando nebulosas quase esféricas. E resta apenas um núcleo estelar que se torna uma estrela do tipo Ana Branca. Essas nebulosas planetárias espalham no meio interestelar elementos químicos produzidos ao longo da vida da estrela e assim enriquecem o disco da galáxia. Ainda temos as nebulosas escuras. Elas são nuvens interestelares com grandes quantidades de poeira. A luz das estrelas localizadas atrás dessas nebulosas é ocultada pela poeira. Então, quando elas são vistas em imagens na faixa de luz visível, dá a falsa impressão de que há um buraco vazio. Na verdade, essas regiões densas são o berçário das estrelas, por isso estão longe de serem vazias. E um bom exemplo é a nebulosa Barnat-68, localizada a 500 anos-luz da Terra. Na primeira imagem, vemos um vazio, mas quando observamos no infravermelho, ela está repleta de estrelas ao fundo. Há mais dois tipos de nebulosas para destacarmos. Primeiro, as explosões de supernovas, ou seja, as mortes de estrelas de no mínimo oito massas solares, que dão origem aos remanescentes de supernovas, um tipo muito específico de nebulosa. A mais conhecida é a nebulosa do Caranguijo, localizada na constelação de Touro. Há cerca de 6.500 anos-luz do nosso planeta. O brilho dela corresponde a uma supernova relatada por astrônomos árabes e chineses em 1054. Por fim, há as nebulosas de reflexão, que refletem a luz das estrelas ao seu redor. Ao contrário das regiões H2, nebulosas planetárias e remanescentes de supernovas, as de reflexão não emitem luz própria. Nebulosas de reflexão são aquelas que, como o seu nome diz, refletem a luz das estrelas próximas a elas. São pouco densas, não têm estrelas muito quentes próximas, têm bastante poeira e elas atuam como refletores. Elas não têm estrelas quentes o suficiente para excitar a nebulosa para que ela imita, como uma região H2. Ou seja, são nuvens de poeira dispersas no meio interestelar. Um exemplo bem conhecido é a nebulosa Merope, que envolve o aglomerado aberto das Pleiades, conhecido como Sete Irmãs e localizado próximo das constelações de Órion e de Touro. Ela é remanescente da nuvem de gás e poeira da qual o aglomerado se formou. A nebulosa em si é a luz difusa, que envolve as mais de 800 estrelas do aglomerado. As nebulosas são a chave para entendermos diversos mistérios do cosmos. O telescópio GMT irá auxiliar nessas pesquisas, sendo parte da nova geração de megatelescópios que terá instrumentação de ponta. A formação das estrelas está literalmente envolta em mistério. Envolta porque as estrelas se formam dentro de nuvens de poeira e gás, dentro das quais é muito difícil ver. Para que isso funcione, é preciso ter um telescópio com grande área coletora, ou seja, que capte bastante luz e que seja capaz de fazer imagens no infravermelho. Então, o telescópio GMT, sendo capaz de imaginar no infravermelho, tendo instrumentos sensíveis, tanto câmeras, quanto espectrógrafos, quanto analisadores de luz, vai permitir, então, examinar esse tipo de objeto com muito mais precisão, com muito mais detalhe do que existe hoje. Desvendar a natureza das nebulosas é essencial para entendermos a evolução das estrelas e das próprias galáxias. Muito mais do que isso, já que os átomos dos nossos corpos foram fabricados no interior das estrelas, podemos dizer que estudar esses objetos tão fascinantes é uma forma de desvendarmos a origem da própria vida. A CIDADE NO BRASIL